Amor de God E a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e Nem sabe se não tá não Vida de amante É assim mesmo Perto e distante Pra serviremos Mas dói do brigo Chega sangrar Estarão saudável Sem te tocar E grátis ao antes 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 Mas não é do que Chega sangra Para o seu lado E te tocar E te tocar Quantos dias O nosso corpo Não dá pra vir Me deixar O mundo Mas quando chega Nosso corpo Diz pra seu coração Só que Mas você Você me perde mais Pois eu nos vou perder Mas agora Vai te manjar Não quero nem saber Que eu nem Quem mais quero Você tem tudo em mim Amor Deus é o que não tem fim Amor na dor Amor Deus é o que não tem fim Você me perde mais Pois eu nos vou perder A conta vai chegar Não quero nem saber Não quero nem saber Eu tenho o que mais quero Você tem tudo em mim Amor Deus é o que não tem fim Amor na dor Deus é o que não tem fim O que não tem fim De verdade Seguei no caminho Me diz As mãos que eu derramei Até nem Me deu O tio me cuidava, vou dar, vou dar dois respios Pra você mudar, esse é baixo que é Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai me guiar Pra te tentar repelir E a gente nasceu pra salvar E tem o quarto que eu amo Já é, isso é tudo pra se encontrar aqui Já é, vou fazer errado no caminho da gente Já é, e é pra não te ver Já é, vou fazer a vontade do seu coração Oh, 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 oh E, oh, oh Que, oh, oh Tô te vendo, mas tanto verai O teu cara é quem vai me guiar Eu tive coitado da água, com tantos espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar, quem é que vai te impedir E pelo quarto canto, é essa peça Se sua felicidade te negará Já é, se tudo acontece com antigamente Já é, se tudo acontece com antigamente Já é, se tudo acontece com antigamente Já é, e a plena de Deus, essa nossa união Já é, se tudo acontece com antigamente Vai fazer a vontade do seu coração Já é, se tudo acontece com antigamente Tchau, tchau. Tchau, tchau.